Fala pessoal, tudo bem? Hoje nós vamos falar sobre um vídeo publicado pela comunista Manuela Dávila que chama basicamente os juízes, a polícia, o presidente da república, o estado de estupradores mas antes de continuar esse vídeo eu peço pra vocês Este é um recado de Renan Santos Preciso que vocês entrem em www.mbl.org.br barra contribua e nos ajude com recorrência assim podemos manter esse momento de pé lutando contra essas sandices da esquerda Muito obrigado Se inscrevam aqui no canal da MBL, deixem seu like, compartilhem enfim, dá aquela força pra gente continuar o nosso trabalho E a culpa não era minha, nem onde estava, nem como vestia E a culpa não era minha, nem onde estava, nem como vestia Estuprador és tu Estuprador és tu Estuprador és tu Estuprador és tu Pois muito bem, como eu disse, a Manuela Dávila publicou recentemente um tweet em que ela divulga uma adaptação pro Brasil de uma dança criada no Chile que basicamente é um movimento feminista que sai acusando pessoas comuns, sai acusando a polícia, sai acusando o juiz, sai acusando o presidente da república de serem estupradores sem absolutamente nenhuma proposta pra combater feminicídio ou sem nenhuma proposta pra combater estupro basicamente acusando pessoas de uma maneira agressiva, polarizando o debate, superficializando o debate, fazendo tudo o que a gente não precisa agora Como vocês sabem, recentemente o MBL fez um meia-culpa justamente pra evitar esse tipo de postura, pra aprofundar o debate com uma esquerda que quer fazer o debate, que é honesta, que é bem intencionada, mas que infelizmente não parece ser a esquerda que a Manuela Dávila quer representar Aliás, esses sentimentos de polarização, de querer criar um clima de Chile aqui no Brasil, né, dessas esquerdas tomarem as ruas e começar a atacar instituições e começar a quebra-quebra e começar um espírito revolucionário de derrubar o Estado, etc, etc Foi insuflado pelo Lula e no mesmo timing em que a Manuela organiza e publica esse movimento, essa dança, o ex-presidente Lula também diz que o Chile é um exemplo a ser seguido que os companheiros daqui também tentem fazer esse tipo de manifestação, enfim, radicalizando o discurso da esquerda O que a esquerda deve se lembrar também radicaliza o discurso na direita Quando o Eduardo Bolsonaro fala de AI-5, quando o Bolsonaro critica o Supremo, fala de fechar o Supremo, fala de fechar o Congresso Nacional Isso é uma resposta e é alimentado por esse tipo de manifestação da esquerda que não respeita a democracia no nosso país e que insufla, numa direita mais radical, o mesmo sentimento de também desrespeitar a democracia e de desrespeitar as instituições Na mesma medida que a esquerda radicaliza, falando que quer tomar rua, que quer acusar todo mundo de estuprador quer fazer quebra-quebra, que quer fazer manifestação sem proposta, sem crítica construtiva mas só pra atacar a instituição, o presidente da república também responde defendendo o absurdo como ato institucional número 5 Então é justamente disso que a gente não precisa no momento de construção no momento que o país começa a se recuperar economicamente devido às medidas do Congresso Nacional e da equipe econômica do governo isso é a última coisa que a gente precisa E o pior de tudo, o MBL já brigou e ainda briga, ainda tem vários embates sérios com a imprensa mas defende a existência da imprensa enquanto instituição Mas não ajuda quando a Folha de São Paulo publica uma matéria panfletária exaltando essa dança que não busca construir nada só polarizar o debate, acusar, chamar todo mundo de estuprador e ensinando como é que se faz essa dança assim, pelo amor de Deus, isso é coisa de panfleto de partido político isso não é matéria jornalística, isso não é um trabalho profissional isso contribui pra polarização do nosso país isso é contra a nossa democracia e isso também contribui pro ódio contribui pra demonização da imprensa a gente sabe que existe jornalista bom, existe jornalista sério mas a partir do momento que a imprensa faz esse tipo de presepada polarizando o debate trabalhando a serviço de uma esquerda radical, criminosa e irracional como essa liderada pelo Lula ela só afunda o debate público diminui a sua credibilidade e mais, a Manuela não só segue ordens do Lula foi vice do Haddad como agora, querendo ser prefeita de Porto Alegre incentiva um discurso de generalização de falar que a polícia é estuprador os juízes são estupradores o Estado é estuprador o presidente da República é estuprador eu pessoalmente já fiz várias críticas e ainda faço várias críticas ao governo Bolsonaro critico quando erra elogio quando acerta mas agora o Bolsonaro não é estuprador pelo amor de Deus agora, se a Manuela Dávila tem provas em relação a isso encaminha o Ministério Público senão vai tomar um processo ali por calúnia ou se entrar no Ministério Público e não tiver prova vai tomar um processo por denunciação caluninhosa enfim, tem críticas a serem feitas mas é crítica construtiva pra acertar os rumos do governo e não pra destruir o governo e não pra destruir instituições não pra destruir a Presidência da República instituições como a Polícia Militar instituições como o Judiciário eu tenho duras críticas ao Judiciário o Presidente da República enfim, a várias instituições mas nada justifica você demonizar toda uma corporação falando que todo policial militar é estuprador que todo juiz é estuprador que o Presidente da República é estuprador isso não é proposta de quem quer ser prefeita de Porto Alegre isso é discurso raso de centro acadêmico discurso irresponsável de quem faz política estudantil sem consequência nenhuma na política nacional e não é a posição na qual a Manuela Dávila se encontra não é esse tipo de política rasteira não é esse tipo de política abjeta não é esse tipo de política que vai ao fundo do esgoto pra buscar uma militância radical pra jogar gasolina no incêndio político brasileiro e ganhar capital político com isso e que não é essa posição que a Manuela se encontra pra ter esse tipo de postura infantil radical e irresponsável de acusar os outros de estuprador vamos pensar política pública contra estupro? vamos pensar vamos pensar política pública contra feminicídio? vamos pensar vamos pensar como na sociedade a gente constrói culturalmente pra ter mais participação feminina na política? vamos pensar mas não vamos polarizar o debate de uma maneira burra, superficial e criminosa acusando os outros acirrando os ânimos políticos e tentando criar um clima revolucionário aqui no Brasil que pode trazer um retrocesso institucional gigantesco e isso tanto serve pra direita extremista que quer volta de ditadura militar e que quer AI-5 como pra esquerda irresponsável e comunista que quer apostar na revolução e na polarização pra tentar voltar o poder e aí e aí e aí Obrigado.